É muito difícil você mudar a forma como as pessoas já te enxergam. Por quê? Os parentes têm muita dificuldade de te honrar. Porque eles insistem em lembrar de como você era e não do que você está se tornando. As pessoas adoram registrar como você era, mas têm dificuldade em entender quem você está se tornando. É por isso que às vezes a gente tem que se afastar de pessoas do passado, não é porque a gente é mal. E a gente agora está orgulhoso porque ganhou um dinheirinho e ficou falando, não é porque é disso não. É porque essas pessoas querem sempre levar a gente para o lugar da onde a gente saiu. Eu não quero voltar da onde eu saí, eu quero continuar andando para frente, para onde eu nunca fui. É para lá que eu quero ir. Se você vai ficar me lembrando quem eu era, então desculpa, a gente não vai poder andar junto, porque eu estou focado em quem eu estou me tornando. Eu estou focado em quem Deus disse que eu posso ser ainda. Eu estou focado na minha missão nessa terra e não nos meus erros lá de trás. Eu estou focado na minha missão nessa terra e não nos meus erros lá de trás.